As ações da Ipera estão caindo aqui 14%, quase 15% em função de notícias que não agradaram muito o mercado aí. Pela Info Money aqui, Felipe Moreira, Ipera. O remédio amargo que levou o mercado a revisar a projeção e faz a hype 3 aqui desabar 15%. Faça uma pausa aí caso você queira ler aqui na tela ou jogue aí no Google também que você consegue encontrar a informação, o artigo. Então vamos ver aí alguns números do 2T24, já que ainda não temos os números do 3T24. Vamos ver aqui então brevemente alguns números do 2T23 para o 2T24. Houve queda de receita e queda no lucro também, o que obviamente não é muito bom, pode indicar uma possível desaceleração. Ainda mais com as notícias aí que nós estamos observando aqui. Obviamente não agrada o mercado, porém houve crescimento aqui do 1T24 para o 2T24. Mas sempre levar em consideração aí a base anual também, 2T23 para o 2T24. Observamos aqui alguns indicadores, lucro por ação últimos 12 meses R$2,67, valor da ação utilizado para os cálculos com a queda aí R$22. E o PL está em 8,24, um PL ok, sempre falo aí interessante um PL abaixo de 10, é mais seguro. E agora está aqui abaixo de 10, porém o mercado já incorporando aí os possíveis resultados aí da empresa, com as mudanças e com as notícias aí que abalaram de certa forma o mercado. O PSR aqui está em 1,74, eu prefiro um PSR abaixo de 1,5, o valor da ação em relação às receitas. E o PVP aqui 1,16 não está tão elevado, estamos pagando 16% a mais, estamos pagando R$22 por uma ação que vale R$18,97, acordo com o valor patrimonial por ação e o retorno sobre o patrimônio líquido está em 14,1%, aí próximo dos 15%, que eu acho interessante. Valor de mercado R$13.935.000 com dividendos 4,6% nos últimos 12 meses. E a alavancagem, observando uma dívida líquida de R$7.341.000 com um resultado operacional de R$2.514.000, está em 2,9 vezes aqui, uma dívida líquida um pouco elevada em relação ao resultado operacional, hein? E pelo patrimônio líquido está em 61,1%, observando dívida líquida de R$7.341.000 com um patrimônio líquido de R$12.000.000. Vamos ver aqui alguns números do 2S2023 para 1S2024 aí, observando semestres. A receita subiu um pouquinho aqui, 0,8% de R$3.985.000 para R$4.015.000. E o lucro subiu 9,7% de R$806.484.000 para R$885.000. Margem aqui, ok, margens boas de 20,2% para 22%. Observando semestres iguais do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$3.929.000 para R$4.015.000. E o lucro subiu um pouco aqui, de R$841.476.000 para R$885.000.000. Margem aí novamente, R$21,4 para 22%. Então, observamos que houve uma queda de receita aqui, 2S2022, R$4.157.000, uma redução aí. E desde então não conseguiu recuperar, hein? Então, olha aí no potencial de crescimento. É nisso que o mercado vem se apegando aí no momento com as notícias que não agradaram muito, hein? Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando com o ano completo, 2023. A receita passou de R$7.914.000 para R$8.000.000, crescimento de 1,1%. E o lucro passou de R$1.647.000 para R$1.691.000, ganho de 2,6%. Observando aqui o gráfico, então, temos que realmente não está muito bom aqui em 2024 para a empresa aqui no comecinho do ano. Lá nos R$35.000,00 e não conseguiu renovar máximas, hein? Então, nesses momentos, é muito importante sempre observar aquela lei dos investimentos, né? Que resultados bons aí no passado, boa performance no passado, não quer necessariamente dizer que esta performance pode se repetir. Esperamos que se repita, mas ela vem lá dos R$50,00 aqui em 2022 e agora aqui nos R$22,00, hein? Vamos ver aqui também pelo Google a queda aqui em 2024, hoje aqui caindo 15%, porém acumulando aqui 37,74% de queda em 2024 e de um ano para cá, menos 35%, hein? Então fique na sequência aí também com o vídeo do 1T24 que eu havia feito. Vou republicar aqui na sequência deste vídeo, caso você não tenha visto. Vamos observar aqui os números da Ipera SA referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, depois a base trimestral, DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. A receita subiu 7,6% de um T23 para um T24 base anual, passou de R$1.698,00 para R$1.826,00, um crescimento de R$128.465,00, lucro bruto subiu 2,7%, lucro operacional cresceu 8,1%, o lucro antes dos tributos aqui, resultado subiu 38,4% e o lucro do período subiu 15,9% de R$338.438,00 para R$392.240,00, crescimento de R$53.801,00. Margem bruta aqui caiu um pouquinho, menos 2,9 pontos percentuais de 63,96% para 61%. Margem operacional subiu 0,17pp e a margem líquida cresceu 1,54 pontos percentuais de 19,93% para 21,47%. Números bons, porém aqui ponto de observação a redução na margem bruta, né? Apesar de margem bruta excelente, muito boa e acima de 50%, qualquer variação negativa aí precisa ser observada, né? Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita recuou 1,1%, aqui é um ponto negativo de observação aí, passou de R$1.846,00 para R$1.826,00, redução de R$20.264,00. E o lucro bruto caiu 2,7%, lucro operacional subiu 13,2%, resultado antes dos tributos, sobre o lucro subiu 27,5%, o lucro do período cresceu 27,7% de R$307,00 para R$392,240,00, um crescimento de R$85,183,00. A margem bruta recuou 1,01 pontos percentuais, passou de 62,07% para 61,06%, margem operacional subiu 4,PP e a margem líquida subiu 4,85%, passa o de 16,63% para 21,47%. Aqui pontos de observação em relação aos custos, né? Queda de receita e resultado bruto aí, redução também de 2,7% e consequentemente aí uma queda aqui na margem bruta também. Vamos ver aqui a DRE resumida, do um T23 para um T24. A receita subiu 7,6% e os custos aumentaram também aqui bastante, hein? 16,2% a mais, de menos 612.000 para menos 711.346, aí. Um aumento de menos 99.261. Com isso, o lucro bruto subiu 2,7% de 1,086.000 para 1,115.000, crescimento de 29.203. As despesas operacionais aqui, saldo negativo, despesas, reduziram 2,6% de menos 550.306 para menos 535.909, redução de 14.397. E o lucro operacional subiu 8,1% de 535.803 para 579.404, um ganho de 43.600. E o resultado financeiro líquido aqui? Despesas financeiras reduziram 22,6%, muito bom, de menos 265.784 para menos 205.596, redução de 60.188 nas despesas financeiras. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 38,4% de 270.000 para 373.807, um ganho de 103.788, muito bom aí. Imposto de renda, contribuição social de 69.399 para 17.740, beneficiando aí o lucro, obviamente, né? Menores impostos aqui, fechou aqui, operações continuadas, um T23, 339.417 para 391.547 no T24, um ganho de 15,4% ou 52.000. Adicionando operações descontinuadas, fechou um T23 com lucro de 339.256 para 388.914, um ganho de 14,6% ou 49.657. E atribuído aos sócios de 338.438 para 392.240, um ganho de 15,9% ou 53.801. Números ok aí, números bons, né? Não estão excepcionais, porém, tem alguns pontos aí positivos. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação aqui no T24, 62 centavos. Receita, últimos 12 meses, 8 bi, 0,43 mil, com lucro de 1 bi, 701 mil, margem de 21,2%, margem líquida aí. Lucro por ação, últimos 12 meses, 2 reais, 69 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 28 reais e 55 centavos. Pele, últimos 12 meses, 10,63. Pele, ok, vem reduzindo bastante o PL da Ipera, com as quedas aí recentes, né? Vem caindo bastante a ação. Vamos chegar lá no gráfico. Porém, o PL aí, eu acho interessante um PL abaixo de 10, né? Está batendo nos 10 aqui, né? Então, encolheu bastante, hein? Então, aí é a percepção do mercado, né? O cenário aí para ela não estava muito otimista, então ela veio corrigindo bastante aí. E o PL enxugou bastante também, hein? PSR, 2,25. Eu acho um PSR um pouquinho elevado, ok? Um PSR acima de 2, eu acho que é um ponto de atenção aí para mim, ok? Para os meus parâmetros. PVP, 1,54, valor patrimonial por ação, 18 reais e 49 centavos. Ou seja, estamos pagando 28,55 por uma ação que vale 18,49, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 1,54, ok? Múltipla, aí estamos pagando 54% a mais. Não está caro, porém a ação não está descontada, né? Com base no PL, com base no PSR e com base aqui no PVP, a ação não está descontada. Então, para uma ação trabalhar com indicadores aí na faixa premium, acima da média do mercado, os resultados precisam ser muito bons, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, 14,5%. Um retorno ok, acima de 15%, aí estaria mais interessante, está quase batendo aqui nos 15%, mas não está nos 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação positiva de 207.254. E o capital social realizado do 4T23 para um T24, variação de 4,569.000. O número de ações permaneceu o mesmo, o valor de mercado 18,084.000, dividendo nos últimos 12 meses 4,6%. E a alavancagem aqui, considerando dívida líquida de 7,411.000, com o patrimônio líquido de 11,711.000, está em 63,3%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$35,16, com base na cotação R$28,55, uma queda de R$6,61, ou menos 18,8%. Um ano antes valiam R$36, com base na cotação R$28,55, uma queda de R$7,45, ou menos 20,7%. E elas começaram em 2023, valendo R$43,73, e fecharam o ano valendo R$35,75, uma queda de R$7,98, ou menos 18,2%. Então, observando aqui, de um ano para cá, elas acumulam queda de 20,7%, ok? Observando aqui a DRM resumida, a receita subiu 7,6%, lucro bruto subiu 2,7%, resultado operacional aqui subiu 8,1%, antes dos tributos sobre o lucro, 38% a mais, e o lucro subiu 15%, ok? Observando aqui também os indicadores, vemos aí que o PL está ok aí nos 10, né? Porém aí, a economia não anda muito legal, né? Os temores aí nos juros americanos e tudo isso aí vem enxugando a bolsa, né? Observa lá em 2021, a partir do meio do ano de 2021, quando os juros começaram a aumentar, as ações foram enxugando bastante, né? Descendo ali, parecia que não tinha fim. Então, em momentos econômicos mais difíceis aí, as ações ficam mais conservadoras, né? PL aí pode ficar variando entre 5 e 10. Então, são pontos de atenção aí, porque a ação não está descontada com base aí nos indicadores, ok? Vamos ver aqui, então, o gráfico lá no comecinho aqui, ó, 2024, finalzinho aqui, 2023, 35, 75, aqui começando em 2024, 35, 16, e ela vem aí não tendo uma performance muito boa, né? Máxima aqui do ano, 36, 23, e não conseguiu renovar as máximas com o padrão aqui com o Ibovespa, ó. Apenas observando aqui, ó, finalzinho 2023, e aqui, mesmo ponto aqui na Ipera, hein? Então, o Ibovespa está com uma performance melhor aí, né? Não está bom, porém a performance está melhor. O Ibovespa não conseguiu renovar as máximas aqui em 2024, ok? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Então, do 1T23 para o 2T23, a receita passou de 1B698.000 para 2B231.000, um ganho de 31,4% e o lucro subiu 48,6% de 338.000, 438.000 para 503.000. E é importante observar aqui que, do 4T23 para o 1T24, já observamos aí a queda na receita. Porém, aqui, do 4T22 para o 1T23, houve uma queda bem mais acentuada, e a receita caiu 19,9% e o lucro caiu 20,9%. A recuperação veio aqui do 1T23 para o 2T23, ok? Apenas uma observação aí. Vamos esperar, né, que também ocorra essa recuperação aí novamente. E aqui do 2T23, para o 3T23, a receita caiu 4,2% para 2B138.000, e o lucro caiu 0,7% para 499.428.000, margem aqui 19,9%, 22,5% e 23,4%. E aqui, para o 4T23, a receita caiu 13,6% para 1B846.000, e o lucro caiu 38,5% para 307.000. E a margem aqui, 16,6%, e aqui uma possível recuperação, e apesar da queda aqui na receita, uma possível recuperação aqui, a margem melhorou também aqui do 4T23 para o 1T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.